Vem cá, Augusto, se eu te falar, cara, você que já rodou por muitos lugares aqui no Pará, vamos falar primeiro do Pará, se um dia o Sandro vier aqui em Marabá e disser assim, que ele vai vir, é por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Ano que vem, se tudo permitir, ano que vem tô aí. Então, e aí eu vou, se Deus permitir, se der tudo no nosso projeto, de repente a gente dá uma chegada aí por Belém, e aí de repente a gente pergunta pro Augusto, Augusto, quais são os lugares bacanas pra gente conhecer aí pela capital e nos interiores? O que você nos fazeria, Augusto? Fala pra galera o que o Pará tem de bom aqui, pra galera que roda em duas rodas. Olha, o Xandre chegando aqui, eu ia perguntar pra ele, Xandre, tu quer ir em algum lugar aqui dentro, dentro da cidade ou tu quer ir num lugar até 100, 200 quilômetros? Se fosse na cidade, eu ia levar o Xandre na Ilha do Cumbu. A Ilha do Cumbu é uma ilha que tem bem na frente de Belém, a gente deixa as motos em um dos portos, aqui mesmo em Belém, e a gente atravessa num barquinho. Só que nessa travessia do barquinho, como é pra uma ilha, é uma série de restaurantes em volta da ilha. Aí lá você pode fazer trilha, você pode ver o pôr do sol, tem comidas típicas. E essa travessia da Baía do Guajará, pra quem não mora em cidade que tem rio, não é muito comum, né? A pessoa, ela sempre se surpreende, ou com o pôr do sol, o nascer do sol. E o barquinho que a gente atravessa realmente é um barquinho, um barquinho que é um ou dois palmos pra entrar água. Mas não, não, a moto não vai, só as pessoas. Não, não, porque não tem ponte, não tem ponte. Lá você tem que deixar na beira, só que a travessia é cinco minutos, de cinco a dez minutos, é bem perto. Isso é o que nós temos assim de interessante, exótico em termos de natureza aqui dentro da nossa cidade. Rodando aí 60, 70 quilômetros, nós temos o Mosqueiro, que é praia de água doce. Aí, como você é da Bahia, eu não sei se é tão interessante pra você, porque aí é... Claro, as praias, a água aqui é água salgada, pô, água doce é novidade, tem que ver, pô, tem que ser água doce, tem que ver. É, as nossas praias aqui, elas são de água doce. Só que nesse caminho pra ir pra Mosqueiro, onde tem praia de água doce, também tem regiões repletas de garapés. Mas é muito garapés, de cinco a vinte garapés, um mais bonito com o outro. Indo um pouco mais distante, a 200 quilômetros, aí já tem a água salgada, que é a Salinas, que é um pouco mais conhecida em termos nacionais, né, essa praia, esse local. Mas tem cachoeira também, como a Cachoeira do Apolônio, que é 140 quilômetros. Ah, legal. Então aqui a gente vai ter várias opções. É perto, é próximo. É perto, é, é legal. Um dia desse eu, um dia desse não, faz algum tempo eu descobri uma ilha aqui que eu ainda não tinha ido. E ninguém do meu clube na época também tinha ido, que é a Ilha de Trambioca. É uma ilha que tu tem que ir pra Barca Arena, que é uma outra ilha. De Barca Arena tu vai pra uma outra ilha atrás dela. Cara, é um lugar fantástico, super bonito, bem selvagem. Eu tenho até fotos assim da estradinha, do local. Então aqui em Belém tem muitas opções. De cachoeira, praias de água doce, salgadas, igarapés. Tem muita coisa. E tudo aqui perto, viu? Tudo aqui bem perto. Legal, legal, legal. Já tem o teu roteiro, Chandler, quando tu chegar aqui. A gente só vai cumprir. Com certeza. Eu tinha comentado com o André, porque assim, o meu projeto pra 2022, né, eu concluindo esse desse ano agora, que é o projeto Rota Sul, né, 2021 ia ser ano passado, mas ano passado acabou não rolando, contra a pandemia. Esse ano eu defini que ia ser a Rota Sul, né? Tô ainda nessas tramitações, ainda sem definir nada ainda. Mas o projeto pra 2021 ainda é Rota Sul. E pra 2022 ainda não ser a data, óbvio, mas ia fazer Nordeste. Aí, conversando com o André, aí ele já botou no meu juiz aqui, não sei o quê, bora pra Marabá, bora pra Belém, não sei o quê. Eu falei, pô, e meu pai, meu pai, meu pai era piloto na Força Aérea e conheceu o Brasil todo. E ele ia muito pra Pará, Mato Grosso e Amazonas. E ele falava loucuras desses lugares. Minha mãe também já foi algumas vezes e falava horrores não só da cultura, mais da cultura local, mas da comida também, aquela coisa toda. Porra, meu filho, você tem que ir. E eu cheguei perto daí, quando eu morei em São Luís. Você falou nos igarapés aí, eu conheci uns igarapés em Parreirinhas, né? Descendo mais São Luís do Maranhão. E eu conheci uns igarapés maravilhosos. Como você falou, eu fiquei puxando a memória aqui, imaginando que deve ser maravilhoso. E sem dúvida, já deixou com água na boca de conhecer aí. E ele, inclusive, o André me fez mexer no meu juízo, que eu disse, rapaz, meu roteiro ia começar por Sergipe, né? Ia até Natal, depois seguia até São Luís. Mas ele já bagunçou o roteiro todo. Quer dizer, já vou subir pro Marabá. Já bagunçou a porra toda. Vou sair daqui pra Petrolina, já vou pra Marabá. De Marabá, pode, óbvio, já voltar no Pará. A gente, com certeza, vai chegar em Belém pra conhecer Belém. Tem que conhecer Belém, claro. E aproveitar e fazer esse roteiro aí. Antes de seguir pra São Luís, vou ter que fazer isso. Não tem jeito. Cara, esses lugares eu acho massa aqui, porque eles são fora de rota. Eles não são da rota do turismo. É totalmente fora de rota. Barreirinhas que você falou, poxa, é muito bonito também, né? Essa parte aí do Maranhão. Muito, muito linda. Cara, e o Pará, o Pará ainda tem lugar que eu não conheço. Tem um lugar aqui, acho que o André deve conhecer, não sei. É um lugar onde tem encontro dos botos. Cara, o boto vem comer na tua mão. Eu ainda não fui lá. É aqui perto. Eu ainda não fui lá. Sensacional. O amigo meu foi, aí ele bateu a foto de o cara tomando essa foto lá pra longe daqui. O pessoal nem acredita que esse boto come na tua mão. É verdade. E é bem perto. Que massa, cara. Cametá. É a área de Cametá, que eu ainda não fui, inclusive. Ainda não fui. É o que? É o extremo norte? Onde é que fica? Que setor do Pará? Que região do Pará? Cametá, cara. Pô, eu não vou saber te falar agora, mas fica daqui a uns 130 quilômetros, eu acho. Deve ficar. É a região nordeste, né, cara? É a região nordeste ali, né, André? É a região nordeste, é. É a região nordeste ali, né, André? E aí Vamos lá.